Isso aí, que foda-se! Bom, vamos lá! Obrigado. 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 Beleza, Tânia. Dá pra fazer você agora. Boa! Beleza, eu estou vendo vocês aí. Vou ver vocês aí. Vou ver vocês aí. Vamos ver, galera, né? Deixa eu ver. Aqui não tem? Conta na hora. Aqui, meu amigo. Ei, Tânia. Tudo bom? Beleza? Vou tentar ver como é que tem leite pra vocês aí. Tem leite? Não tem leite. O que é isso, papai? Não, peraí. O que é isso, papai?